É com imenso prazer que a gente vem, então, divulgar esse início de campanha pra doação de sangue aqui no município de Lagoa Vermelha e região. Fernanda, como é que está a situação aí no aspecto de sangue aqui em Lagoa Vermelha? É bastante preocupante. Sim, Adhemar, eu vou começar introduzindo como é que funciona a nossa agência aqui de Lagoa. Nós temos uma agência transfusional, sendo eu a Fernanda Dalcastelli, mais a enfermeira Fernanda Tonial, responsável pela agência, junto com o doutor José Mário. Essa agência tem que ter o estoque mínimo. Qual é o estoque mínimo? É uma bolsa de O negativo e três bolsas de O positivo. Porque a gente, como é uma... o hospital aqui é regionalizado pra quatro municípios, então, e a gente é referência em maternidade também. Então, por isso que se tem esse serviço que se disponibiliza, a gente tem esse estoque mínimo pra algum problema que der com parto, que tenha que fazer uma transfusão, algum acidente que chegue de emergência que tenha que fazer. Mas a semana passada a gente se pegou surpreso, porque com essa questão da pandemia, principalmente esses pacientes oncológicos que vão pro município de Passo Fundo fazer todo o seu tratamento, toda pessoa que vai pra lá tem um caminho a seguir. Por exemplo, eles vão lá, consultam, geralmente o médico pede exame. Se esses exames estão alterados e que tem indicativo de fazer alguma bolsa, alguma transfusão pra melhorar até a imunidade do paciente, eles estão referenciando pra fazer no município de origem. E como nós aqui de Lagoa temos a agência, então esses pacientes estão ficando aqui em Lagoa pra fazer as transfusões. Na semana passada tivemos cinco pacientes, todos fazendo três, quatro bolsas. E geralmente são tipagens diferentes. Então a gente se pegou até surpreso, ligamos pro meu passo. Realmente lá eles estavam com estoque zero, iam conseguir pegar sangue emprestado pra outros municípios onde tinha agência de referência. E em conversa com a Tina, que eu acho que é uma pessoa que tá fazendo um trabalho voluntário excepcional, que são poucas as pessoas que se disponibilizam às vezes se incomodar, né, em prol de uma grande comunidade, de um grande objetivo que é a questão de aglomerar e colocar mais pessoas, né, sensibilizar essas pessoas. Eu acho que ela tá de parabéns, do meu ponto de vista. Então a referência é a Tina. Conversamos bastante, o hospital então inicia uma campanha de plano regional, porque nós recebemos municípios de Caseiros, Caseiros, Ibiraiaras, Capão Bonito. Então esses municípios também a gente tem que sensibilizar, é uma campanha de nível regional e de caráter de continuada. Não é uma campanha de um mês, é uma campanha de caráter continuada. A Tina tem toda essa responsabilidade de conseguir o carro com a Secretaria de Saúde, e ela tá colocando sempre sete pessoas. Agora pro dia 20, dia 21, ela já me colocou que a lotação tá certa. As pessoas que vão, que se comprometem, não faltem, porque a falta também, até de sair aqui do Lagoa, tipo, ela trata com sete, mas aparece cinco, aparece três, aparece quatro. Então é um bem que não é pra nós, é um bem que é pra comunidade, é pra esses pacientes que realmente precisam, e de cada uma bolsa usada no paciente, a gente tem que chamar três doadores. Porque chega lá na hora, ou a pessoa tá com a pressão alta, ou a pessoa tá com anemia, ou a pessoa não pode doar por algum outro problema. Então pra cada uma bolsa, a gente preconizou que são três doadores.